Acho que o facto de Jorge Mendes não estar com este dossiê na mão também se calhar pode prejudicar de alguma forma a Bruno Fernandes. Jorge Mendes, obviamente, que é um... Como alguém uma vez disse, que era uma espécie de um taxista, que levava as rodas para fora. Era o táxi que levava as rodas para fora. E neste caso, com as ligações que Jorge Mendes tem aos maiores clubes do mundo, podia tornar-se mais fácil. Mas acho que a qualidade que Bruno Fernandes tem fará com que apareça algum clube desses grandes, de Inglaterra ou de outro país, a pagar muito para levar do Sporting.